Oi, Rosano aqui, e no vídeo de hoje trago pra vocês uma super dica de como conseguir jogos gratuitos para review do seu canal do YouTube ou para suas lives da Twitch. Então fica até o final pra pegar todas as dicas, e se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho vermelho de inscreva-se e torne-se um assinante do Clube de Jogos. Ah, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo como esse aqui. E sem mais enrolação, bora pra dica. Galerinha, vocês vão precisar acessar o site K-Mailer, que é esse que tá na tela aí pra vocês, ó. K-Mailer. E vocês vão precisar clicar em Sign Up. Beleza, você vai se cadastrar. Geralmente ele dá uma opção se eu quero me cadastrar como criador de conteúdo ou como publicador, alguma coisa do tipo. Pra que que serve? Você vai conseguir algumas case, né, de alguns jogos pra você fazer review. Então abrange todas as plataformas aí, consoles e PC. Você clica em Sign Up, faz todo o seu cadastro aqui, tá? E depois que você fizer o seu cadastro, você vai estar logado. Depois que vocês estiverem logado, vocês vão estar nessa página, que é a página inicial, tá? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma dica pra começar aqui. Dá seguimento nisso aqui se você for criador de conteúdo ou streamer, tá? Se você não for, não compensa você fazer isso aqui, porque é bem provável que você não vai ganhar nenhuma Key. Mas se você não for criador de conteúdo, compartilha com o seu amigo que é, manda esse vídeo aqui pra ele pra ele ver como é que faz pra conseguir Key. Depois de logado, vocês vão ver aqui seis opções. Discover, Browse, MyCase, Coverage, MyProfile e Help. Na guia Discover, temos aqui tudo o que já tá mostrando aqui, que é pra você descobrir os jogos. Mas o nosso foco vai ser na página Browse. Clicou nela, após a guia carregar, já é possível ver uma lista de jogos inicialmente para todas as plataformas, que são esses aqui. No caso aqui tá mostrando o símbolo da Steam, mas conforme você for avançando aqui, vai abranger outras plataformas. Já do lado esquerdo, temos alguns filtros, como o gênero do jogo, realidade virtual, que suporta ou se é exclusivo de VR. A disponibilidade, se é que já foi lançado ou se ainda vai lançar em breve. A publicadora, a desenvolvedora, a plataforma, o tipo de conteúdo, se é jogo, se é DLC ou se é algum evento. Ou se é mature content, se é algum conteúdo aí mais 18. E aqui, já entra a minha próxima dica pra vocês. Então agora você vai analisar o conteúdo do seu canal e definir os filtros. Por exemplo, o meu canal, que é o Clube de Jogos, ele pode abranger qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de jogo. Aqui a gente não faz distinção, não tem console war. Mas por exemplo, eu tenho somente o Nintendo Switch e o PS5. Então eu vou marcar aqui, Nintendo Switch e o PS5. Carregou, ele já vai me dar a lista aqui. Não vou marcar outras opções, só marca aqui os dois consoles, tá? Então, por exemplo, ele carregou aqui. Tenho várias opções aqui. Eu vou jogar ali na guia 5. Eu já tinha olhado um jogo por aqui pra mim fazer a requisição. Que é... Era pra ser esse Billion Road aqui, mas ele tá como Notify. Que é pra ele te notificar quando o jogo sair. Então tem alguns aqui que eu já requisitei. Como Blast Bluff, Blast Fembles. Galerinha, eu joguei aqui na terceira página, porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Aqui embaixo, tem aqui, ó. Arc TwitchCon. Lembra que eu falei aqui, ó. Que era um evento? Esse Arc TwitchCon é um ingresso pra assistir o evento do Arc. Eu até solicitei um OK dele, ainda não tive resposta. E ele suporta VR, dependendo da plataforma que eu peguei, tá? Mas vamos lá. Eu vou subir aqui, ó. Vou vir nesse Animal Super Squad. Então eu vou clicar nele. Depois de clicar nele, ele vai abrir aqui algumas imagens do jogo. Pra gente ter uma ideia de como funciona o jogo, tá? Tem algumas opções. Algumas descrições. Ah, beleza. As imagens não carregaram. Não sei porquê. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Se atentem a isso aqui, ó. Oficial Hashtag e YouTube Tag. Com oficial Hashtag, dá pra você usar isso aqui numa publicação do Twitter. Uma publicação no Instagram. Como hashtag no seu vídeo do YouTube. Coloca lá na área de descrição do vídeo. E na área de tag, quando você vai postar um episódio, algum vídeo, alguma coisa, você pode colocar tags no YouTube. Ele já te dá aqui a tag pra você usar. Animal Super Squad. Quando você usa aqui, você aumenta as suas chances de cobertura. De cobertura não. De acreditação da sua conta. Vou explicar isso aqui mais pra frente pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em Request. Vou marcar aqui as opções que eu quero. Vou marcar, por exemplo, no PlayStation 4 e no Switch. Todos na América, que é a conta que eu uso. Vou dar o Next. E vou colocar aqui, ó. Você vai criar cobertura deste conteúdo? Ou quanto de cobertura você vai criar? Yes é 100%. Provavelmente, talvez. Eu vou jogar e decidir. E no. Mas, por exemplo, eu vou jogar aqui, ó. Provavelmente sim. Vou dar o Request. Ele vai me dar uma informação que eu já tenho um monte de requisições. Me pede pra mim confirmar. Eu vou confirmar. Confirmei. Tá aqui. Eu já dei Request. E posso tirar a minha requisição, caso eu não queira mais fazer a requisição dele. Beleza. Eu requisitei uma Key. Mas e agora? Bom, vamos lá. Depois de você requisitar a sua Key ou várias Cays. Dá pra você fazer várias vezes. Você vai vir nessa guia aqui, ó. My Case. Abriu mais quatro opçõezinhas aqui em My Case. Não abriu? Após essas opções, você vai vir aqui em Pending Requests. Joga aqui pra baixo. Vem aqui e coloca no maior número possível. É bom que eu já mostro um negócio aqui pra vocês. Eu tenho as colunas aqui de título do jogo, a plataforma, a data que eu requisitei. A predição de cobertura e o status. E depois disso, eu tenho um botão aqui que tá como o Withdrawal Request, que é pra tirar a requisição. Caso seja liberado, vai tá aqui o Reading. Aí você vai clicar e pegar a sua Key. E caso não tenham liberado, que é o caso aqui, por exemplo, de Sifu, tenho aqui Request Reject. Então, quando for rejeitado, vai tá uma bolinha vermelha e Request Reject. Beleza? Então, tá aqui todos os que eu requisitei. Ele já foi rejeitado. E os outros têm chances aí de ser liberado ou ser rejeitado também. Mas vamos lá. Como que eu posso aumentar as minhas chances de obter uma Key? Vamos aqui na guia Coverage. Aqui você vai ver os seus canais conectados, né? As suas publicações. O meu YouTube aqui não tá mostrando nada, que geralmente é live, tá? E aqui no Twitter, sempre que eu publico, que eu inicio uma live, ele faz uma publicação da live. Ou então, todos os tweets que eu soltei aqui, aparecem aqui também. Mas o nosso foco pra aumentar a nossa acreditação da nossa conta é em My Profile. Então, eu vou vir aqui em My Profile. E aqui, vocês já vão ver o meu canal. Então, tem aqui o meu canal do YouTube, Clube de Jogos. O meu canal de lives na Twitch, Oz World. E o meu Twitter, que é ozano__vinicius, com 97 seguidores. Se você ainda não me segue em nenhuma dessas redes aqui, dá o nomezinho delas aí. É só me seguir lá. Aí eu tenho aqui, eu sou membro desde abril de 2021. A minha conta é não acreditada ou sem acreditação. Eu não sou verificado por VR, eu não fiz. E tenho também pra fazer cobertura como mobile, eu coloquei como sim. Mas vamos lá. Tá vendo aqui que na guia do YouTube tá não elegível? Canal não estabilizado? E na Twitch tá elegível? No Twitter tá elegível? É isso aqui que a gente quer, tá? Mas como que eu mudo isso aqui de unaccredited para accredited? Que é de não acreditado pra acreditado. Olha essa guiazinha da direita aqui, ó. Ganhe acreditação. Mais publicadoras vão oferecer case pra canais acreditados, né? Com acreditação. Então, quanto mais o canal for acreditado, mais case as publicadoras vão oferecer. Como que eu posso conseguir acreditação no meu canal? Se você faz live na Twitch, você tem que ter pelo menos 250 seguidores. Se você gera conteúdo no YouTube ou faz lives no YouTube, 500 inscritos. Criar conteúdo regularmente. Taguear ou categorizar os seus conteúdos. Lembra daquela hashtag que eu mostrei pra vocês lá? Então, é isso aí. Marca aquela hashtagzinha lá. Você vai aumentar a acreditação do seu canal. Feito isso, cumprindo todas essas guias aqui. Seu canal com certeza vai pegar aqui, ó. Como acreditado. Com o maior acreditado. Quanto mais conteúdo você produz, mais conteúdo marcado, tagueado ou com hashtags marcadas, mais fácil é de você conseguir uma key, certo? Então, se liga nessas dicas aí. 250 seguidores na Twitch ou 500 inscritos no YouTube. Já te coloca ali na portinha pra ganhar acreditação no seu canal. Meu do YouTube não é porque, né? 7 inscritos pra 500, falta 493. Na Twitch falta pouco e pros 250. Falta 67. Mas aos poucos a gente vai tentando crescer aí. Então, eu tenho uma boa chance de, às vezes, aquelas keys que eu solicitei não serem liberadas pra mim. E algumas publicadoras, desenvolvedoras, podem acabar liberando mesmo assim. Mas e aí? Pronto pra buscar um okayzinho aí? Ah, você não é criador de conteúdo? Não esquece. Manda pro seu amigo que é. Fala aqui, ó. Assiste esse vídeo aqui. Que é uma forma de como você conseguir jogos grátis pra você fazer review no seu canal ou nas suas lives. Mas e aí, galera? Tá aqui. Essa aqui é a resposta pra quem busca novos conteúdos, novas formas de criar conteúdo no YouTube ou na Twitch. Mas, outra coisa. A resposta pra requisições, ela pode demorar um pouco. Então, vocês podem ver que as minhas aqui tem algumas datas já antigas. Ó, 26 de janeiro. Essa aqui, por exemplo, 10 de dezembro de 2021. Basta ter paciência, tá? Com a hora você vai ter a sua resposta. Vem verificando aqui no site, todo dia, ou de dois em dois dias, ou uma vez por semana. Vem verificando aqui pra ver como é que tá os seus status aqui. Mas, galera, fica triste não se você tiver uma Key rejeitada como a minha. Por quê? Direto tá tendo jogos novos aqui. Direto tá tendo mais conteúdo dentro aqui do site do Keymailer. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra dar aquela moral pro clube. E compartilha esse vídeo com seus amigos streamers, pra que eles também possam conseguir uma Key e fazer conteúdo. E se inscreve aqui no canal e torna-se um assinante aqui do Clube de Jogos. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo do canal, como esse aqui, que é uma dica super aí pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou! Um grande abraço.